Oi! Hoje eu tô aqui pra fazer um ranking dos meus sabonetes faciais favoritos. Vamos lá! Bom, outro dia eu fiz um ranking de shampoos secos e várias pessoas pediram pra fazer sobre outros temas também. Então eu vou começar fazendo aqui de vez em quando, eu vou fazer, escolher um tipo de produto, uma categoria de produto e vou enlentar meus favoritos e vou também pedir a ajuda de vocês antes pra gente conseguir ter várias opiniões. Inclusive eu tô aqui com as respostas da enquete que eu fiz lá no Instagram e eu vou ler daqui a pouquinho pra vocês quais os sabonetes favoritos também de quem estava me lendo lá, vendo os stories na hora. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou elencar aqui meus 10 sabonetes faciais favoritos aí dos últimos tempos, coisas que eu usei e gostei muito e que eu gostaria de indicar aqui pra vocês. Alguns são de categorias diferentes e tal, mas são 10 sabonetes que eu considero muito bons e que deram muito certo pra minha pele. Lembrando que eu tenho a pele sensível, um pouco mais seca, ressecada e tal, isso depende muito do clima, né? Se tiver mais frio ela fica mais ressecada, senão eu consigo controlar ela melhor. Então eu vou começar com os sabonetes que são em gel, que são... Eu escolhi aqui sabonetes que são bem suaves com a pele, mas que mesmo assim limpam bem, porque não adianta nada ser suave e aí você vai passar o demaquilante ou uma água micelar, um tônico e vê que ele não limpou bem a pele. Então esses que estão aqui eu acho que eles fazem uma boa limpeza sem agredir, né? Sem deixar a pele repuxando nem nada. E eu considero eles super bons, muitos deles são bem fáceis de encontrar, inclusive em farmácias e tal. Já que eu falei de farmácia, eu vou começar então com esse daqui da Simple. Ele é muito bom, comprei um kit de miniaturas deles e sempre que eu tenho viajado eu levo esse aqui porque o potinho é menor e tal. Tenho gostado muito dele, ele faz uma espuma leve, limpa bem a pele, então estou gostando. Essa marca aqui é muito boa pra quem tem pele sensível. Outro gel que tem um ótimo custo-benefício, né? E limpa bem a pele é esse daqui da Natura, da linha Faces. Eles lançaram recentemente alguns produtos que são pra pele do rosto, né? Antes eles tinham, acho que mais... eram mais focados em maquiagem. Então eles lançaram recentemente uma máscara, esse gel de limpeza aqui, esse sabonete em gel. E tem também um demaquilante. Esse daqui ele é muito bom. Eu acho que ele faz uma espuma cremosinha assim na mão, limpa bem o rosto, não agride nem nada, então eu tenho gostado muito. Esse aqui tem um ótimo custo-benefício, como eu comentei. Outros dois que eu gosto muito são esse daqui da Adipos, que é com vitamina C. Ele é um gel que tem um cheiro muito gostoso. Ele limpa super bem, ele faz uma espuminha gostosa. Enfim, esse aqui é muito bom. E eu gosto muito de produtos com vitamina C, porque eu acho que eles dão uma revitalizada na minha pele. Deixa assim mais vissosa, bonita, então eu tenho gostado. Outro que é muito leve e muito bom é esse daqui da linha Aqua Reutier, da L'Occitane. Como vocês podem perceber, esse daqui ele já foi promovido ao vídeo de acabados. Mas como eu ainda estou juntando acabados, ele vai aparecer aqui. Porque assim, ele é um sabonete que tem 199ml, então bastante, e eu já usei ele até o final. Então ele é muito bom. Gosto muito desse aqui pra lavar o rosto de manhã, porque eu sinto que ele limpa assim na medida certa, sem agredir a pele, né? Deixa bem... deixa a pele limpinha, fresquinha e pronta pra receber aí tratamentos, maquiagem, enfim. Então eu gosto muito dele. E essa linha toda aqui é muito boa, na verdade, pra quem quer hidratação. Tenho um outro sabonete que não está aqui, porque ele também já acabou, mas eu gostaria de indicar, porque eu usei ele assim... Terminei ele chateada de ter acabado, que foi o da linha Oazo, da Xiseido. Ele é super gentil com a pele e também limpa muito bem. Inclusive, ele foi eleito o meu melhor sabonete pra pele do rosto no ano passado. E... não me arrependo, ele é muito bom mesmo. Ainda na categoria gel, eu tenho um sabonete que não é especialmente indicado para quem tem pele sensível, seca e tal. Ele é mais indicado pra quem tem pele meio saulhosa, mas ele dá certo pra mim. E eu sei que dá certo pra muita gente que tem também pele um pouquinho mais ressecada e tal. Eu sinto que ele é, digamos assim, um pouquinho mais forte do que esse que eu acabei de mostrar. Mas mesmo assim, ele não agride a minha pele, não deixa repuxando. E eu sinto que ele limpa super bem. Em geral, quando eu vou viajar pra lugares quentes, né? Que foi o caso aí nas últimas viagens que eu fiz internacionais, que eu fui pra lugares muito, muito quentes. Foi esse sabonete que eu levei. Porque eu sinto que ele realmente limpa bem. Tem uma limpeza assim mais profunda e ele não agride a minha pele, que é esse daqui. O Cleanance da Avene. Muita gente falou desse sabonete aqui na minha enquete que eu fiz lá no Instagram. Então eu sei que muita gente gosta dele também. E tá aqui então ele no meu ranking. Depois do sabonete em gel, eu amo também o sabonete em mousse, porque eu sinto que eles são muito gentis com a pele e eu gosto muito da textura. Então eu tenho aqui esse aqui do Boticário, que é muito bom, eu adoro. Só que essa embalagem que eu tenho aqui, ela é antiga, mas ele ainda existe, né? No portfólio, ele só mudou a carinha aqui, é o mesmo produto. E ele é muito bom, adoro. Assim como eu gosto também das fumas de limpeza da Nivea, que é super fácil de encontrar. E ela é muito gostosa, assim, limpa bem a pele. E gosto também da Vichy, da Purité Thermale, que é muito boa. Tem cheirinho gostoso, textura gostosa pra passar no rosto. Enfim, gosto muito desses aqui. E também é uma boa opção, na verdade, pra usar tanto de manhã quanto à noite, porque eu sinto que de manhã ela não agride, não retira mais, né, da pele. Eu só quero retirar o excesso de produtos que eu passei à noite e alguma eventual impureza que tenha surgido, uma oleosidade, dependendo do caso. Então eu acho que eles são muito bons pra isso também. Então estão aqui. No momento eu tenho só essa, mas eu recomendo as outras duas também. E aí a minha última indicação oficial desse vídeo é um sabonete que é muito bom. Uma espuma de limpeza, na verdade, que é muito boa. Mas que eu uso eventualmente, não uso todos os dias, porque ela é um pouco forte pra minha pele. Às vezes acaba ressecando, mas eu gosto muito do lado positivo, né, dessa espuma. Então o produto é esse daqui, ó. Ele é da Neostrata. Ele se chama Foaming Glicolic Wash. Então ele é uma espuma de limpeza, né, um sabonete pro rosto com ácido glicólico. O ácido glicólico, ele é um ativo que funciona mais ou menos como um peeling. Então ele vai dar uma renovação, fazer uma renovação celular no seu rosto, né, remover células mortas, por exemplo, que foram se acumulando e que às vezes podem... Tá deixando a sua pele com a parede ser mais de cansada. Ou enfim, na verdade ela vai fazer, assim, uma limpeza mais profunda na pele e vai deixar a pele mais renovada, mais bonita, viçosa e tal. No geral eu gosto muito de produtos com ácido glicólico. Pra mim a pele funciona muito bem. Eu noto diferença, assim, quase que imediata, assim, que eu começo a usar e tal. E eu não conhecia esse produto aqui. Eu peguei essa dica faz um tempo lá nos stories da Dani Honorato, que é do Minha Bonita. Eu vi ela falando e como ela tem uma pele que é super bonita e que também é meio ressecada e que ela usa esse daqui, eu resolvi testar e ele funciona muito bem. Ela, no caso, consegue usar todos os dias. Eu não consigo. Porque se eu usar todos os dias ele resseca certas áreas do meu rosto que são naturalmente mais ressecadas. Tipo, aqui, assim, ó, começa a descamar e tal. Às vezes no nariz. Então eu uso esse daqui, assim, umas, digamos, umas duas vezes na semana. Ou se eu noto que a minha pele tá precisando de uma renovada, que ela tá, assim, com a presença muito descansada e tal. Então eu uso esse daqui entre duas, três vezes na semana, né? Falando agora, pra falar a verdade, eu não tenho uma rotina bem certinha de quando eu uso. Eu vejo, assim, que se a minha pele não estiver ressecada e se ela estiver precisando, assim, dar um up na limpeza, aí eu uso esse daqui. Então não é todos os dias, mas pra mim funciona muito. Eu vejo diferença, noto, assim, na minha pele. Que ela fica super limpinha. Fica mais viçosa. Fica mais... Ele ajuda a clarear manchas também. Então ele é muito bom esse daqui. Eu recomendo pra ter, assim, quem tem pele oleosa, pode usar com mais frequência. Quem tem, às vezes, a pele um pouquinho mais sensível, que vai sentir mais como a minha, pode usar aí de vez em quando, alternar os dias, enfim. Mas esse aqui é muito bom. Ele está, inclusive, acabando e eu estou... chateada. E pra terminar as minhas indicações, eu vou falar de uma categoria de produtos que eu quero mostrar mais num vídeo futuro. Que são os sabonetes asiáticos. E, em específico, eu vou falar também dos sabonetes enzimáticos. Que são sabonetes feitos pra desobstruir bem os poros, ajudar a remover cravos, enfim. E eles têm uma textura um pouco diferente. Esse daqui, ó, que eu estou usando recentemente, é um da Etude House. Ele chama Baking Powder. E esse daqui, eu acho que ele não pode ser classificado como um sabonete enzimático. Não tenho certeza. Mas, enfim, ele é um sabonete que desobstrui muito os poros. Eu sinto que ele limpa, assim, muito bem, mas não resseca, não agride a minha pele. Então, esse aqui também é um que eu noto, assim, a diferença. Ele estaria, assim, nos mais... mais fortes na limpeza. Eu ia dizer agressivos, mas não é a minha palavra, porque eu não sinto que a minha pele fica agredida com o uso desse sabonete aqui. E ele faz uma espuma que é super, super densa. Então, se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre os sabonetes asiáticos, coreanos, sabonetes enzimáticos, eu farei um vídeo muito em breve pra mostrar bem como funciona a textura, falar sobre... Enfim, mas eu queria já deixar registrado que eu amo esse daqui. Eu comecei a usar nas amostrinhas que eu recebia nos pacotes de lojas coreanas, né? Que eu... coisas que eu comprei e tal. Sempre vinha amostrinha desse. Então, agora eu comprei esse mini aqui que eu vou deixar também pra usar em viagens, porque ele é, ó, super pequenininho. Enfim, agora que as minhas indicações acabaram, eu vou dar uma olhada aqui nas respostas que vocês me deram lá na enquete que eu fiz no Instagram. E vou dar um geral aqui nas respostas de vocês, nas que foram mais citadas. Pra começar, muita gente falou desse sabonete da Vene, que eu também citei aqui, ele é realmente muito bom. Várias pessoas falaram do Bioderma, que tem a embalagem em cor de rosinha. Muita gente falou da Neutrogena, o Ultra Gentle. Deixa eu ver aqui mais. Muita gente falou da CeraV também. Eu já testei um da CeraV, mas eu não tenho certeza se é esse mesmo que é vendido nas farmácias agora. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito e eu gosto muito dos produtos da CeraV, então eu imagino que seja realmente muito bom. Várias pessoas falaram também do Fisio Gel, da espuma de aloe vera da The Body Shop. Essa eu não testei, mas deve ser muito boa. Do La Roche, a facléia de alta tolerância, que a Thaís gosta muito. Eu nunca usei essa versão, que eu me lembrei. Acho que eu nunca usei essa versão, mas eu imagino que ela seja muito boa também. Várias pessoas citaram também o Simple, que eu citei aqui no vídeo. Da Biore, se for a espuma de limpeza, eu gosto muito, adoro, inclusive. Já usei, já mostrei ela aqui. Cetafil também foi citado. Espuma da Vichy também foi citada. Da Daryl, esse aqui eu não conheço, que eu acho que é pra peles sensíveis, porque chama Suavie. Só conheço aquela versão pra peles oleosas, que eu já usei no passado, quando a minha pele era mais oleosa e gostei muito. Vitamina E da The Body Shop, esse aqui é realmente muito bom, eu já usei, adoro. Espuma de limpeza da Codaly também nunca usei, mas gostaria. E é isso aí, minha gente. Acho que o mais citado foi o da Vene mesmo. E eu acho que ele dá certo pra muitos tipos de pele. Então por isso que ele aparece muitas vezes por aqui. Então esse aí foi o meu ranking dos 10 sabonetes de gés faciais que eu tenho usado e gostado muito, que eu gostaria de indicar aqui pra vocês. Também li aí algumas indicações das pessoas que interagiram comigo lá no Instagram. Então se você não segue a gente, aproveita e já segue pra você participar aí dos próximos rankings. Se você tiver ideia de produtos que você gostaria que eu elencasse aqui e falasse quais são os melhores que eu usei aí ultimamente, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Não se esquece também de baixar o nosso aplicativo, tem muita coisa interessante e vai rolar várias novidades legais aí pros próximos meses, semanas, anos, enfim. E não se esquece também, claro, de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima.